Desesperados pelo Carnaval 3 de Março A festa mais louca de sempre Com Serani Produtor do hip No Games Jimmy P. Careto Overall One Vibe Sound Storyteller São Sistema Hosted by GP E muito mais Transporte gratuito Baixa Estado Novo We've been together Six months now You vote for us